Namastê gente! Eu sou a professora Amanda, hoje a gente vai ter uma aula de yoga com o tema de ansiedade. Ansiedade todos nós temos um certo nível, mas o grande problema é o excesso de ansiedade, como lidar com ela. Hoje a gente vai ter uma prática que foi baseada no livro do professor Hermogenes, Yoga para Nervosos. Ana, vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Você pode, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um som com o barulho do mar. Então primeiro você respira, solta o ar pela boca aberta e faz Agora você faz isso só que com a boca fechada. Esse é o Jai. Pode ir lá? Só mais uma vez, inspira Isso, muito bom! Agora você pode ficar de pé um pouquinho, levanta Fica um pouquinho mais lá no cantinho. Isso. A gente vai fazer o sopro ar. O sopro ar é uma sequência onde a gente respira, eleva os braços lá em cima, solta e faz Tá bom? Vamos lá? Inspira, subiu Foi Mais uma vez O próximo eu quero ouvir o rá Inspira, subiu Muito bom! Isso aí! O próximo é a palmeira A palmeira você imagina aqui atrás Que tem uma palmeira. Você vai subir os braços Crescer, esticar, 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 esticar Mãos paralelas, o máximo que você conseguir E também crescer em sentido com os pés Vai tirando o calcanhar do chão e vai estendendo Subindo, crescendo, crescendo, olha pra frente Isso Só mais um pouquinho Lembra do crescimento Retorna Volta Deixa os braços paralelos Isso Eleva somente o braço direito Lateralmente Subindo, crescendo Vamos fazer a semilua Vai inclinando lateralmente O braço de baixo vai deslizando sobre a coxa Fica só mais um pouquinho Lembra de estender também Mas muito mais que inclinar a estenda Volta Deixa as mãos sobre as pernas Tocando lateralmente a coxa Compara um lado com o outro E vamos fazer para o outro lado A mesma coisa Subiu Estende Inclina Vai sentindo essa abertura da costela lateralmente Inspira profundo Inspira profundo E volta Muito bom A gente vai fazer uma torção em pé O que você vai fazer? Vai esticar os dois braços lá na frente E vai torcendo lateralmente Torcendo, torcendo Como se quisesse olhar lá pra trás Isso Torce também a cabeça Todo esse segmento Fica um pouquinho Só mais um pouco Foca na torção também E essa torção também tem essa extensão Desse segmento coluna, cabeça, pescoço E retorna, voltando devagar Vai comparando Perceba se há diferenças E vamos fazer para o outro lado a mesma coisa Braços vão sendo esticados Vai torcendo por outro lado Todo o segmento Todo o eixo Mas também lembra Estender, crescer para cima E também torcer lateralmente Só mais um pouquinho Aos poucos Volta Desfaz tudo isso E agora você pode se sentar novamente Ali mesmo onde você estava Isso Muito bom Deixa as pernas cruzadas E vai aos poucos Inclinando o tronco pra frente Deixa ele ereto Vai indo pra frente Braços vão deslizando sobre o chão No gesto de Yoga Mudra Aqui existe duas variações Algumas pessoas conseguem tocar braços, mãos, cotovelos Outras podem simplesmente juntar palma da mão com palma da mão Uma sobre a outra E repousar a cabeça sobre as mãos Volta um pouquinho os braços, cotovelos E deixa a testa sobre as mãos Isso Muito bom Fica mais um pouquinho Então quem não consegue fazer aquela Mas essa Que tem o mesmo significado Só mais um pouquinho Respira Vai aos poucos Voltando Desenrolando lentamente Pode estender as pernas lá na frente Esticá-las Juntinhas Deixa o tronco bem ereto Primeira coisa A gente deixa as mãos sobre o chão Lateralmente E vai inclinando o tronco pra frente Mantendo o máximo que você conseguir Essa extensão Chega o momento As mãos vão acompanhando lateralmente Vai deslizando Pra frente Solta a cabeça Solta Agora você pode segurar nas pernas É o máximo Distante que você conseguir Pode ser tornozelos Pés Pernas E fica Respira profundo Fica Fica e fica Pensa a gente normalmente fica um pouco mais E volta Desfazendo Desenrolando Como agora há pouco Muito bom Pode se deitar Isso Barriga pra cima A gente vai fazer Uma variação Dobre as pernas Deixe as mãos sobre as coxas E aos poucos Você vai deslizando as mãos Como se quisesse Tocar os joelhos E o tronco vai acompanhando Vai subindo um pouco dos ombros E vai o mais distante que você conseguir Vai indo Vai indo Vai subindo um pouco o tronco Sobe a cabeça também Ai Parou Fica Uma variação do barco Muito simples Vai voltando Desliza Desfaz Agora eu quero que você Sente-se E vai deitar De bruxos Mas com a cabeça Voltada pra cá Isso Muito bom Perfeito Junta um pouco mais os pés Deixa os braços paralelos Próximo às últimas costelas Olha Isso Fecha cotovelos Aqui Muito bom Fecha cotovelos E vai aos poucos Tirando a cabeça do chão Vai tirando um pouquinho do ombro Não muito Olhando pra frente primeiro E depois tentando olhar lá pra cima Isso Aqui Tá ótimo Fica Postura da cobra Uma variação Muito segura Volta E aqui você poderia fazer mais uma vez Mas a gente vai pro próximo Desfaz braços Desfaz pernas Continua assim Só desfaz Estica lá na frente Os braços A gente vai fazer o superman O superman A gente vai elevando Braços Depois as pernas E como se estivesse voando Sobe um pouco do tronco Isso Legal Vai aos poucos Desfazendo Retornando Volte se sentar Como iniciamos Depois que você se sentou Você se deita De barriga pra cima Deitadas De costas para o chão Isso Joelhos dobrados Deixa as mãos paralelas E aos poucos Vai subindo o tronco Tirando a pélvida E o quadril do chão Tirando o bumbum do chão Isso E permaneça um pouco mais Vai desfazendo Retornando Dobre as pernas Alongue Abraçando as pernas Trazendo o próximo A barriga Puxa Volta Deixa as pernas esticadas Braços esticados Deixa as palmas Para cima Separa um pouquinho as pernas Postura do relaxamento Shavasana E vai soltando Liberando tudo Todas as tensões Respira Relaxa a cabeça Relaxa a face Músculos da face Queixo Peitoral Braços Dedos Abdomen Relaxa a coluna Como um todo Relaxa os glúteos Coxa Joelhos Pampurrilhas E os calcanhares E os calcanhares E quando você vai na sua casa Você pode ficar um pouco mais Aos poucos Você de dentro para fora Vai despertando Vai inspirando E Ou seja um pouquinho Mexa os braços Mexa os dedos das mãos Os dedos dos pés E sem pressa Vai se sentando Com as pernas cruzadas A gente vai fazer esse gesto Polegar E dedinho Com a mão direita Polegar Vai tocar na narina direita E você vai inspirar Pela esquerda Vai tampar Com o dedinho Na narina esquerda E vai soltar Pela direita Vai inspirar Pela direita Tampar E soltar Pela esquerda Inspira Pela esquerda Tampou Solta Pela direita E continue Mantendo mais Alguns ciclos Assim Essa respiração Alternada Para equilibrar Os dois lados O sistema nervoso Como um todo E vai alternando As narinas Inspirando E aspirando Aos poucos Quando você Soltar Próxima vez Pela esquerda Você finaliza Esse ciclo E vai deixando as mãos Sobre as pernas Sobre os joelhos E a gente Fica num instante Num instante Em meditação No yoga A gente trabalha Todo o corpo Para chegar A esse estado Esse momento De observação Da mente Relaxamento Então Essa foi a aula De hoje Muito importante A aula foi um pouco Mais rápida Então em casa Você pode fazer um pouquinho Mais devagar E não deixe de praticar Com o passar do tempo Vai ficando mais fácil Essa aula Já foi testada E aprovada É por um professor Muito bom Referência no Brasil Em yoga Não deixe de curtir Compartilhar Os nossos vídeos Gratidão E não deixe de curtir